Salve corredores, está começando mais um quadro Testamos e hoje é um quadro que eu quero fazer há bastante tempo para mostrar para vocês um pouquinho sobre esse tênis que no meu entender é o que há no mercado em termos de amortecimento e performance para você que é corredor e busca fazer tempo, melhorar os seus tempos, performance em corrida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Adios Boost, que é o grande tênis da Adidas na última década, agora com a tecnologia Boost que é a tecnologia que segundo a própria Adidas até 2015 vai substituir todos os amortecimentos da linha de running da própria marca. Então vamos falar um pouquinho sobre o Adios Boost. Esse tênis aqui, eu tive o primeiro contato com ele quando fui correr a Maratona de Berlim, aliás, ele é o tênis que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar nos pés do Wilson Kipsang em que ali ele cravou o recorde mundial da Maratona com esse tênis aqui. Foi a primeira vez que eu vi esse tênis, eu fiz o teste lá em Berlim, botei esse tênis no pé, fui dar uma volta com ele na pista do Tempelhof, lá no aeroporto onde se realizava na ocasião a Expo da Maratona de Berlim e aí eu realmente senti que a Adidas tinha conseguido, nesse exemplar aqui, unir tudo de bom que a tecnologia Boost trouxe para implementar em termos de amortecimento com a rapidez que o Adios sempre representou dentro dos corredores de Elite. 3, 4 em cada 10 vão para o Adios. A gente publicou uma matéria super interessante no site do Programa Fôlego, no Facebook, mostrando a quantidade e as marcas dos 100 primeiros tênis a atravessar a linha de chegada na Maratona de Nova York. E o grande campeão foi o Adios Boost, que está nos pés da grande maioria dos atletas de Elite. Bom, vamos voltar um pouquinho. Então eu experimentei esse tênis em Berlim, quando eu voltei para o Brasil, ele ainda não estava sendo vendido aqui, conversei com o pessoal da Adidas, que a partir do momento que estivesse no mercado, eu gostaria de fazer o teste e mostrar isso para vocês que acompanham o nosso programa aqui pela web. E isso aconteceu, eu levei esse tênis para a Filadélfia e corri com ele, a Maratona da Filadélfia, mesmo sem ter testado, sem ter me adaptado com o tênis, até porque eu já estava com uma experiência da tecnologia Boost de Berlim, que eu também corri, com o Energy Boost, que é um tênis mais de rodagem, mais de amortecimento. Mas aí, a conclusão é exatamente essa, que a gente já tinha e já previa, a união de uma tecnologia de amortecimento muito interessante, que a Adidas inovou no mercado nesse ano, que é a tecnologia Boost, com um tênis muito rápido, que é campeão de audiência aí dentro, no meio dos corredores de Elite, que é o Adios. Então esse é o Adios Boost. Vou falar um pouquinho sobre o tênis. Ele segue as mesmas linhas do Adios antigo, do modelo do Adios, a única diferença é realmente o amortecimento, que são as plaquinhas de TPU, né, são 2.500 cápsulas de TPU dessa tecnologia Boost, que ajudam a amortecer de uma maneira diferente, tem muito mais resposta e retorno de energia do que um EVA comum. E esse tênis aqui, ele tem 90% de Boost dessa tecnologia e 10% de EVA. Ele é super leve, tem 220 gramas, ele é 10 gramas mais pesado do que o Adios normal, mas acredito por conta das inovações, eles precisaram colocar um pouquinho mais de peso. E ele tem a borracha da Continental na sola, ele vem até com o selinho da Continental na caixa, para dar um pouquinho mais de aderência. O suporte na parte do calcanhar é um suporte bastante rígido, apesar de ser fino, é bastante rígido, então ele foge totalmente daquela linha de tênis que a gente vem falando nos últimos programas de tênis super flexíveis. Ele não é super flexível, é um tênis hard, é um tênis rápido e duro, mas com um amortecimento incrível. Então você vê que ele não tem aquela flexibilidade que a gente tem mostrado ultimamente. Ele tem uma segurança na parte do calcanhar e também um apoio no meio pé. Na frente, o mesh é um mesh super vazado, com uma telinha super respirável, super leve, com pouca costura, mas alguma costura. E na parte interna fica praticamente exposta a telinha, não sei se vocês conseguem ver, vou tentar mostrar. Fica praticamente exposta a telinha e a cara dele, apesar de ser lindo, ele é um pouco rústico. A impressão que eu tenho quando eu boto ele no pé é que a tecnologia dele está realmente toda no amortecimento e o resto é o que a Didas acha que você realmente precisa, sem enrolação. É um tênis leve, com camadas bem exatas de material, exatamente do que você precisa, sem extra amortecimentos ou extra camadas de conforto e etc. É um tênis para quem quer enfiar o pé na corrida e fazer tempo. É um tênis rápido e um tênis com amortecimento muito bacana. A diferença desse Pro Energy Boost que a gente já testou aqui e é o tênis que eu corri em Berlim é realmente peso e o drop. Esse drop aqui é um drop de 10 milímetros, a diferença da parte do calcanhar para a parte da frente. Mas essa parte da frente é realmente muito mais fina do que no Energy Boost. Então ele cai realmente de peso, ele cai e fica mais leve e aumenta a sua performance. Ou seja, ele é o que a tecnologia Boost tem para te oferecer em termos de rapidez e objetividade para você que busca uma corrida efetiva em busca de baixar seu tempo. Bom, eu fiz o teste com esse tênis, então tenho corrido com ele, corri na Filadélfia, tenho corrido com ele. É muito confortável, ele te dá uma firmeza no pé, dá uma firmeza no calcanhar, não deixa seu pé dançar. Eu tenho, vocês sabem, eu sempre falo isso, eu tenho uma pronada super severa, ela não se agravou. Ou seja, a meta da Adidas em fazer um tênis seguro para você que tem pisadas não tão exatas foi cumprida com o Adios Boost. E a tecnologia Boost é aquilo que eu já falei. Quem nunca teve a oportunidade de experimentar, experimente, porque é uma tecnologia inovadora com uma resposta de energia muito diferente e um feedback muito bacana para quem corre e depois tem dor na panturrilha, dor na perna, muda bastante. Se você usar o Boost, você vai sentir que o rebote de dor muscular é um rebote diferente, porque o amortecimento desse tênis é totalmente diferente do que você está acostumado. Esse foi o Adios Boost, espero que vocês tenham gostado. Reafirmando, ele já está à venda, principalmente nas lojas via web. Eu acredito que em um mês a Adidas já vai estar com ele presente também nas lojas físicas, com o valor sugerido de R$ 499. Um pouquinho salgado, mas é o que há de mais moderno em termos de tecnologia e é o que faz a cabeça dos corredores de elite pelo mundo afora. Obrigado pela sua parceria, esse foi o Testamos do Programa Fôlego e semana que vem tem mais. Um abraço, tchau!